Governador e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin do PSDB é internado no INCOR com infecção intestinal. A repórter Sabrina Pires tem mais informações. Olá Sabrina. O governador de São Paulo cumpriu a agenda normalmente pela manhã no Palácio dos Bandeirantes, mas passou mal na hora do almoço e foi encaminhado aqui para o INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, que fica na região da Avenida Paulista. Ele deu entrada aqui por volta de duas horas, fez exames de sangue e também de imagem e foi detectado, diagnosticado com infecção intestinal bacteriana aguda. Neste momento ele recebe a medicação pela veia. Essas informações foram divulgadas há pouco pela assessoria de imprensa do governo do Estado, num boletim médico aqui no Hospital das Clínicas. Portanto, ainda não se sabe se ele sairá ainda hoje ou vai passar a noite internado aqui no hospital. E também as agendas dele como governador e também como candidato estão temporariamente suspensas. Voltamos ao estúdio. Tchau. Tchau.